Olá, para você que está habituado a dar aulas pelo Google Meet, sabe muito bem que quando nós estamos a transmitir a tela do nosso computador, nós não conseguimos ver os nossos alunos. E vocês sabem que para nós professores, observar a expressão do aluno é muito importante para nós percebermos se os alunos estão entendendo ou não aquilo que nós estamos falando. Por isso, hoje, eu vou te mostrar como é que você pode resolver esse problema, ou seja, conseguir transmitir o seu PowerPoint, o seu Google Slide, ou um vídeo, ou outra coisa qualquer, e ao mesmo tempo conseguir observar os seus alunos na sua sala de aula virtual. Se você quer saber como se faz isso, acompanhe esse tutorial até o fim. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Marcos, então hoje eu vou explicar como é que você consegue transmitir a sua aula e ao mesmo tempo ver os seus alunos. E se você ficar comigo até o final, você vai ter uma surpresa. Então vamos começar a nossa reunião. Como vocês sabem, há várias maneiras para fazermos isso, podendo ser a partir do Google Classroom, podendo ser a partir do próprio Gmail, ou dos nove pontinhos que vocês já conhecem muito bem. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, podem acompanhar minha playlist sobre o Google Meet. Uma coisa muito importante, que é a primeira coisa que você deve fazer, é abrir o documento que você quer transmitir. Seja ele um PDF, uma apresentação, um slide, um vídeo, seja o que for. Esse será sempre o primeiro passo. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou aqui nos nove pontinhos, vou ao meu Google Drive e eu já tenho aqui uma apresentação do Google Slide. No futuro próximo, eu irei desenvolver um conjunto de tutoriais também sobre o Google Slide. e vocês vão ver o quanto é dinâmica essa ferramenta. Bom, mas eu vou clicar no meu slide e já está aberta aqui a minha apresentação. Eu vou voltar para o meu Gmail aqui em cima, vou clicar em iniciar uma reunião e vou então em participar. Então, agora, entrei na minha reunião. De seguida, os alunos irão entrar. E o que que eu vou fazer aqui? Aqui no meio do ecrã ou da tela, eu vou clicar aqui em cima com o botão esquerdo do rato ou do mouse e vou arrastar essa janela para a minha lateral esquerda ou direita, tanto faz, até ela assumir essa configuração. Vejam, um sombreado e largo a janela. Ela vai ocupar metade da minha tela ou do meu ecrã e vai aparecer aqui, desse lado, um conjunto de janelas que eu já tinha aberto, do vídeo, do PDF, e eu vou selecionar. No meu caso, eu só tenho uma janela aberta e é essa que eu vou selecionar. Vejam que agora eu tenho duas janelas, uma de cada lado. Eu aqui vou selecionar já a minha apresentação. Feito isso, então eu vou vir na minha janela da esquerda e vou clicar em apresentar. E vou pedir para apresentar um separador do Chrome. E eu vou selecionar exatamente aquele onde está o slide e vou clicar em compartilhar. Nesse momento, os meus alunos já estão vendo essa tela e eu estarei vendo os alunos todos desse lado esquerdo. Então, eu vou clicar em apresentar e notem que eu já estou apresentando. Aqui, vocês não estão vendo os alunos porque eu não adicionei ninguém, mas eu vou conseguir ver todos os meus alunos. E aqui, então, eu vou fazendo a apresentação. Posso usar, inclusive, o laser. E assim, dessa forma, eu consigo resolver um problema que, na minha perspectiva, é fundamental para nós professores, que é conseguir observar o comportamento e o entendimento por parte dos alunos. Então, agora, um outro exemplo, uma outra possibilidade seria transmitir algum recurso que está no computador. Então, novamente, clico no centro da tela, arrasto para a lateral e vou selecionar o meu PDF. Então, abri o meu PDF, consigo ver o PDF que eu vou discutir com os alunos. É uma sessão de treino físico e vou, então, fazer a apresentação. Só que, ao invés de selecionar agora um separador do Chrome, eu posso selecionar uma janela ou até mesmo o ecrã ou a tela inteira, caso eu queira transmitir alguma coisa que está na tela do meu computador. Nesse caso, como eu só quero transmitir só aquilo que está no PDF, eu vou selecionar uma janela. Ele vai abrir esse conjunto de possibilidades e eu, então, vou clicar na janela que me interessa transmitir e, de seguida, clico em compartilhar. Já estou a transmitir. Assim, eu consigo, então, explicar aos alunos o que eu quero aqui do meu PDF. Podia ser um texto, podia ser outra coisa qualquer, qualquer outro documento. E, desse lado, eu vou ver as imagens dos meus alunos. Então, recapitulando, no tutorial de hoje, você aprendeu como conseguir transmitir qualquer conteúdo e, ao mesmo tempo, conseguir visualizar os seus alunos, o que é muito importante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você ainda não acompanha o meu canal, subscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que eu vou desenvolvendo aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça de deixar o seu comentário. E, se achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe, porque isso vai ajudar o canal e vai me incentivar a produzir mais conteúdos para nós, professores. Obrigado e até uma próxima!